É uma seita, e uma seita que quer destruir o resto. E o mais importante, que tem coordenação, e que tem, nesta coordenação, um papel desempenhado pelo presidente da República. Que dá os comandos, entendeu? Que dá os apitos, esses apitos de cachorro que eles falam, do algo isso, ou o quê? Na última fala dele, o Rodrigo, ele falou assim, o que eu estou falando aqui, vocês entendem o que eu estou falando? Ele está falando com os seus, cara. Ele está falando com os seus, Rodrigo. Entendeu? Então, realmente, eu acho que é muito importante. E aí, o que você falou, como é que a gente vai reagir? Aí vem uma linha, o seguinte, de tentar, de tentar não entrar na onda da agressividade, mas, meu irmão, ser firme. E firme, 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 firme. Entendeu? E firme em todos os sentidos. Firme institucionalmente, entendeu? Firme no enfrentamento nas ruas, firme no enfrentamento no debate político e firme até o limite, tentando não ser agressivo. Eu acho que é assim que tem que ser, sabe? Tentando não ser agressivo ao máximo, mas sendo firme o tempo inteiro. E aí, eu vou dizer mais, apontar o dedo para as pessoas que merecem ter o dedo apontado, como, por exemplo, o Mourão, você falou muito bem. Eu estava esperando você falar do Mourão. O discurso do Mourão é patético, é um desqualificado, entendeu? É um desqualificado. Para o Lira, entendeu? Que não tinha se posicionado até hoje. Para o Aras. Porque se o Aras tivesse, em algum momento no começo, se o Aras, em algum momento no começo, tivesse evoluído com alguma investigação ou com alguma, enfim, alguma acusação que pudesse gerar... Cara, é o seguinte, ele poderia ter ido na linha que é o seguinte, vamos deixar o Bolsonaro com medo de passar desse ponto. Ele não só não fez isso, como ele passou o seguinte recado, vai na boa que está tranquilo, eu seguro aqui. Então, ele deu segurança para ele agir dessa maneira. Ele deu segurança para ele agir dessa maneira. Então, ele tem a mão suja de sangue também. E aí é o seguinte, Rodrigo, cara, as autoridades têm que ser todas elas. Não tem como não se posicionar, não tem como se posicionar meia boca, entendeu? Até hoje de manhã, quando eu vi, o governador do estado do Paraná não tinha feito nenhum comentário. É, apoiador do Bolsonaro, o Ratinho. Mas ele escutou, não tinha feito nenhum comentário. Nenhum, é como se não existisse. Foi no estado dele, é como se não existisse. Não pode, não pode, entendeu? Então, é muito importante, nesse momento, a gente ser firme. Ser firme, sabe? E ser firme e incansável. Ontem também procurei diferenciar, por exemplo, nas postagens na internet. Eu vi gente que é antipetista, eu vou dar dois nomes aqui, o Alessandro Vieira, que é duramente antipetista, senador do Sergipe. O Marcelo Calero, que é do Rio de Janeiro, deputado, não é PT, muito longe. Agora, os dois, eu dei os parabéns, não caíram nesse discurso idiota. Ah, não, são dois... De polarização. Não caíram, perfeito. Aí eu falei, é isso aí. O Alessandro Vieira pode fazer as críticas que for, mas agora ele está dizendo, isso aqui foi um crime político gerado pela violência verbal bolsonarista. E o Marcelo Calero, aliás, o Marcelo Calero corrigiu um colega meu, jornalista, que postou assim, troca de tiros. Aí o Calero, que não é PT, é crítico do PT, escreveu assim, acho que o jornalista não entendeu bem. Não é troca de tiros. Foi uma execução em que o outro cara, por ser guarda municipal, tinha uma arma e conseguiu, até no momento que já estava morrendo, dar um tiro que imobilizou. Então, há uma diferença, né? Agora, a parte da imprensa, você falou, né, que os apoiadores do Bolsonaro ficaram esperando qual era o discurso. e aí só veio hoje. Agora, a imprensa ontem, os dois principais portais, demoraram, o G1 e o UOL, para dar a notícia. E ainda botavam desse tamaninho. E por incrível que pareça, o G1 ainda deu maior que o UOL. Sim. E hoje de manhã, já não tinha no UOL, voltou agora, mas de manhã não tinha mais. Não tinha mais, você tinha que procurar, não tinha nem mais thumb o negócio. E deu nessa linha, de que, veja bem, troca de tiros, violência política, de parte a parte. Gente, é um negócio assim, eles não entenderam nada com o que aconteceu em 2018. Ninguém precisa ser petista. A Anitta, e a Anitta está entendendo mais de política do que jornalismo, do que jornalista que fecha a primeira página de jornal e de site, né, Edu? Talvez não pudesse até entrar na Anitta. A importância desse apoio, entrar no assunto da Anitta, desse apoio que ela declarou ao Lula. Como é que você avalia isso? É isso aí, todo mundo tem que se posicionar, Rodrigo. Todo mundo tem que se posicionar, cara. Entendeu? E quem não se posicionar, agora, nunca mais na vida vai ter um momento tão importante como esse para se posicionar, cara. Nunca mais na vida. Entendeu? Porque é aquilo que eu te falei, cara. Hoje, a gente chamou lá no programa, não sei se você viu uma reportagem que saiu no UOL esse fim de semana, do Paulo Dalla Nora, se não me engano, que é um ex-banqueiro que mora em Portugal e que falou como ex-banqueiro e é um cara conservador e tudo e que ele falou o seguinte, olha só, eu nunca votei no Lula, vou ter que votar no Lula no primeiro turno, ele falou, esse Paulo Dalla Nora. E ele é longe de ser um cara não só petista, é longe de ser um cara de esquerda, é longe de ser um cara progressista. E ele hoje, a gente chamou ele para o programa e o que eu falei com ele foi o seguinte, olha, provavelmente se a gente começar a conversar aqui sobre visão econômica de mundo, o nosso posicionamento é super diferente, mas aqui eu estou, junto com você, defendendo o direito da gente debater, da gente discordar, eu estou defendendo aqui o direito da gente não ter medo de falar uma coisa, sair na esquina e tomar um tiro na testa, entendeu? Então é nesse ponto que a gente chegou. E aí é o seguinte, cara, quem depois do que aconteceu lá no Paraná e Foz do Guaçu, quem depois disso, entendeu, ainda apoia Bolsonaro, aí é o seguinte, hoje faz parte da seita. Até ontem não fazia, entendeu? A partir de hoje não tem como, não tem como. Hoje, hoje, quem apoiar Bolsonaro, continuar apoiando, tem que botar de alguma maneira na cabeça que é o seguinte, é de indiones o negócio, entendeu? Entrou numa seita macabra, numa seita assassina, numa seita terrorista, entendeu? E que não tem e que não tem limites.